Oi, eu sou o cantor e compositor Paulinho Mosca e estou aqui para dar o meu apoio ao projeto Soma a favor da cultura de paz nas escolas. Antes de você fazer alguma brincadeira maldosa com o seu colega de sala de aula, se coloque no lugar dele para descobrir que ele não vai se sentir bem. Eu sou o Soma.